Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês fragmentos do formidável ensaio Visões da Guerra Civil, do escritor, poeta e ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger. Quero dizer a vocês, como já o fiz no primeiro Café com Vassoler aqui do meu canal, falando sobre as obras essenciais para a minha formação, deixarei o link para esse Café com Vassoler aqui na descrição do vídeo. Quero dizer a vocês que esse ensaio Visões da Guerra Civil, no livro Guerra Civil, que eu tenho aqui em minhas mãos, que tá com edição da Companhia das Letras e tradução de Sérgio Flaxman, que Visões da Guerra Civil foi o primeiro texto que eu li na minha graduação em Ciências Sociais, lá no distante mês de fevereiro de 2003. e lá se vão quase, vamos lá, vamos fazer as contas, quase 18 anos da passagem entre 2003 e este momento aqui das nossas vidas. Então, pessoal, sem mais, entremos nesse belíssimo ensaio do grande Hans Magnus Enzensberger a partir dos trechos que eu selecionei para vocês. Visões da Guerra Civil, Hans Magnus Enzensberger. Os animais lutam, mas não fazem a guerra. O homem é o único primata que planeja o extermínio dentro de sua própria espécie e o executa entusiasticamente e em grandes dimensões. A luta travada em maior proximidade física não se devia apenas à simplicidade da técnica da construção de armas. Travava-se também, tratava-se também, da maior satisfação psíquica obtida em extravasar o ódio naqueles que se conhecem, os vizinhos. As equipes militares de hoje, hermeticamente isoladas em posições subterrâneas em alerta permanente à espera de uma voz de comando são insensíveis à mínima percepção dos efeitos desencadeados por um eventual apertar de botões. Uma situação tão perversa que faz parecer normal a mais absurda das guerras civis. Há uma correlação não esclarecida entre o ódio ao próximo e o ódio ao desconhecido. O outro desprezado é originalmente o vizinho. Apenas com a formação de coletividades maiores, declara-se como inimigo o desconhecido além da fronteira. O que distingue as massas modernas dos bandos de tempos passados é a abnegação e o desinteresse pelo próprio bem-estar. Abnegação interpretada não como uma qualidade positiva, mas como um sentimento segundo o qual não se é afetado pelos acontecimentos e pode-se ser substituído por outro a qualquer momento e em qualquer lugar. Esse fenômeno de uma radical perda de si mesmo, essa indiferença cínica ou enfastiada com que as massas defrontavam-se com a própria destruição, era completamente inesperado. As pessoas começavam a sofrer uma perda do senso comum normal, da capacidade de discernimento, assim como de um fracasso não menos radical do mais elementar instinto de autopreservação. E nesse trecho, o Hans Magnus Entzensberger está citando o maravilhoso Origens do Totalitarismo da filósofa alemã Hannah Arendt. Os criminosos de hoje necessitam de rituais, manifestações públicas, uniformes, programas, incitamento ou juramentos de fidelidade. Eles renunciam, inclusive, a um Führer. O ódio é suficiente. Se o terror naquele tempo, que o Entzensberger está falando do período entre guerras, era um monopólio dos regimes totalitários, hoje ele reaparece de forma independente do Estado. Dessa forma, qualquer trem de metrô pode tornar-se uma Bósnia em miniatura. E aí o Entzensberger está fazendo menção à guerra civil na Bósnia em meados da década de 90. Reductio ad insanitatem, redução à insanidade. No estado de demência coletiva, ao mesmo tempo assassina e suicida, desaparece a categoria do futuro. Persiste apenas o tempo presente. Consequências deixam de existir. Neutraliza-se a atividade reguladora do instinto de preservação da vida. O conceito de instinto de preservação é problemático, para não se dizer ingênuo. É possível que ele explique o comportamento de plantas e bactérias, mas fracassa na observação de seres mais complexos. Ele não acrescenta nada ao estudo da história. Afinal, milhões de pessoas morreram como mártires e santos, heróis e fanáticos, sem atender ao princípio da autopreservação. O conceito de instinto de preservação é problemático, para não se dizer ingênuo. É possível que ele explique o comportamento de plantas e bactérias, mas fracassa na observação de seres mais complexos. Ele não acrescenta nada ao estudo da história. Afinal, milhões de pessoas morreram como mártires e santos, heróis e fanáticos, sem atender ao princípio de autopreservação. Em um mundo entrecortado por bombas errantes, resta apenas uma utopia negativa, a utopia do mito primevo do filósofo inglês Thomas Hobbes, segundo a qual o que prevalece é a guerra de todos contra todos. No começo não há sangue. Os indícios da guerra civil são irrisórios. A guerra civil molecular inicia-se discretamente, sem que haja uma mobilização geral. Pouco a pouco, multiplica-se o lixo nas ruas. No parque amontoam-se seringas e garrafas de cerveja quebradas. Nas paredes surgem piciações monótonas, cuja única mensagem é o autismo. Elas exorcizam o eu que já não mais existe. Na sala de aula, os móveis são destroçados, os jardins fedem a merda e a urina. Trata-se de declarações de guerra mudas e diminutas, mas percebidas pelo experiente morador da cidade. Logo se revela o anseio por um gueto mediante sinais eloquentes. Pneus são furados, telefones de emergência inutilizados, automóveis incendiados. Nas ações espontâneas, expressa-se a raiva das coisas em bom estado, o ódio por tudo que funciona e que forma um amálgama indissolúvel com o ódio por si mesmo. Se as imagens do terror não nos transformam em terroristas, transformam-nos em voyers. Assim, cada um de nós se vê submetido a uma chantagem permanente, pois apenas aquele que testemunha pode ser questionado sobre o que faria contra o que lhe está sendo exposto. Assim, a mais corrupta das mídias, a televisão, eleva-se à condição de autoridade moral. Esses foram fragmentos lancinantes, escatológicos, de uma poética do feio e do destrutivo, do grande ensaio Visões da Guerra Civil, do escritor, poeta e ensaísta alemão Hans Magnus Enzensberger. Se vocês gostaram de mais esse trecho, mais esses fragmentos literários que contaram com a edição da Companhia das Letras e tradução de Sérgio Flaxman, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem-no pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Deixem também seus comentários para que eu possa conversar com vocês. E se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima leitura literária aqui do meu canal, pessoal. Tchau, tchau!